Olá, 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 senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concursos. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer em nosso canal pelo menos uma questão de concurso, como eu trato todos os dias, para ajudar na sua preparação. Na questão de hoje, o tema é regra de três, envolvendo vazão e torneiras. Questão da banca Iades para os Correios, cargo técnico em segurança do trabalho júbilo. Ano 2017. Considere hipoteticamente uma torneira com defeito que desperdiça 80 gotas de água por minuto. Sabendo que 1 ml é o volume de 20 gotas, qual é em litros o desperdício de água dessa torneira em um mês e 30 dias? Pois é, meus amigos, muitas variáveis aí, gotas, ml, dias... E aí, como é que a gente se desvencilha disso daí? Como é que a gente faz? Primeiro, confirmar o tipo de questão. É uma questão do tipo positiva. O examinador quer saber a resposta correta. Em segundo lugar, lembrar que para problemas envolvendo torneira, vazão e regra de três, a melhor abordagem é focar na capacidade do recipiente ou no volume. Porque assim podemos usar a regra de três com foco no raciocínio direto e não ficar confuso com muitas variáveis. Beleza? Então vamos lá. Segundo enunciado, 20 gotas corresponde a 1 ml. No a 1, 80 gotas corresponde a quê? 20 gotas 1 ml e 80 gotas ao volume Q1. Q1 vai ser 1 vezes 80 dividido por 20. 4 ml. Beleza? O defeito da torneira faz com que ela perca 80 gotas por minuto. Ou seja, em um minuto vai perder 4 ml. Aqui, 4 ml corresponde a 80 gotas. Beleza? Em um dia, temos 24 horas, que corresponde a 24 vezes 60, 1440 minutos. Portanto, em um dia, a torneira vai perder o quê? Um minuto ela perde 4 ml. Em 1440 minutos, que é um dia, vai ser a quantidade Q2. Q2 é 1440 vezes 4, que vai dar 5.700 ml. 60 ml, que é 5,76 dentes. Em um dia, a torneira deixa vazar 5,76 litros. Logo, em 30 dias, teremos o quê? Em um dia, 5,56 litros. Em 30 dias, Q3. Vai ser 30 vezes 5,76 dividido por 1. Isso vai dar 172,8 litros, que é a alternativa A. Amigos e amigas, vejam só o problema, que é você deixar a torneira vazar. Em quase 200 litros de água, você perde no mês. Isso vai dar uma conta d'água enorme. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e todos os dias trazemos em nosso canal, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo, para ajudar na sua preparação. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!